Música Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Assunto de hoje, comunicação e o mundo do trabalho. E aí não poderíamos deixar de convidar outra pessoa a não ser ele, Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Miro, tudo bem? Tudo ótimo. Na correria, né? Obrigado a todo mundo. Bastante. Como sempre. Miro, você edita o blog do Miro, que fala sobre sindicalismo, América Latina, política, economia, mídia alternativa, ditadura midiática. É impossível imaginar um colunista falando de tudo isso num jornalão ou num telejornalão. Tem que ser no blog e aí tem o termo blogosfera. O que é isso? Blogosfera é um fenômeno muito recente. Blogosfera é um fenômeno de o quê? De uns 15 anos, mais ou menos isso. 15, 16 anos. No mundo e no Brasil. A blogosfera, ela nasce, o blog nasce como uma coisa pessoal. É quase como um depoimento, as pessoas relatando e tal. Só que aos poucos, os blogs vão se aperfeiçoando, deixam de ser coisinhas pessoais para também ter uma ação jornalística. Em várias áreas, desde moda, esporte e política também. E isso cria essa coisa chamada blogosfera. No Brasil, a blogosfera cresceu muito. Você, os primeiros blogs de política, sem entrar em blogs de esporte, de culinária, de moda. Mas os primeiros blogs de política são em 2005, 2006. E depois teve um boom. Esse boom está muito vinculado ao problema da mídia patronal, da mídia privada. É que a mídia privada, como dizia o jornalista Cláudio Abramo, a única liberdade de imprensa que existe em uma redação da grande mídia é a liberdade do dono. Esse aí pode fazer o que quiser. Se o jornalista fizer fora do pinico, ele está fora. Ele está fora. Então, o blog acabou sendo uma alternativa. As pessoas não podiam opinar lá dentro. Tinha que dar a opinião do patrão. A cobertura era toda dirigida. As pessoas se revoltavam e passaram a utilizar essa ferramenta dos blogs, que nascem como coisa pessoal, para falar sobre política, sobre sindicalismo, sobre o mundo do trabalho, sobre a América Latina. Foi isso que ocorreu. Por isso que importantes jornalistas da mídia tradicional adotaram esse caminho. Não saíram da mídia tradicional, vários deles, mas passaram a ter no blog o lugar onde ele pode dar opinião. E essa opinião não é controlada pelo patrão. É um fenômeno. E outro ponto interessante desse fenômeno que eu queria que você comentasse é o seguinte. Diferentemente da mídia tradicional, existe o intercâmbio entre essa blogosfera. É uma verdadeira rede. O seu blog, por exemplo, tem vários artigos que você nomeia o artigo. A gente até pensa que é seu, mas não. Você coloca assim, do blog tal. Ou seja, esse compartilhamento, essa interação é totalmente nova também. Isso a internet possibilita. Essa ferramenta tecnológica permite essa interação, essa interatividade. Então é coisa do tipo. O caboclo escreve, acha interessante, ele já me manda e fala, ó, acabei de publicar um artigo, vê aí o que você acha. Aí eu, pum, reproduzo. Sempre dando link. Então o caboclo, quando entrar no meu blog, vê lá um artigo do Azenha, ou do Nassif, ou do Paulo Henrique Amorim. Do GGN, do PPH. Isso, do Conversa Fiada. Ele vendo lá, vai estar lá o link. Quer dizer, ele clica lá e vai para o blog. Isso é internet. Essa ferramenta permite esse trabalho de lincagem. E essa coisa é muito rápida. No caso da mídia tradicional, até porque é uma concorrência muito grande, é uma mídia comercial, ela quer publicidade. Aí não pode. A Folha não vai publicar um artigo do Estadão. E vice-versa. Porque é uma concorrência, inclusive. É uma disputa. No caso da blogosfera, é tudo coplife. É tudo livre. Caiu na rede, está na rede. Isso permite uma interação legal. Isso permite você agregar determinadas informações. Isso permite também ir construindo um campo de opinião. Que não significa que as pessoas pensem igual. Essas pessoas têm visões muito diferentes. Mas têm alguns pontos em comum. Essa ferramenta permite que você agregue esses pontos em comum. Miro, na sua primeira fala, você falou o seguinte. Que foi um movimento, um avanço jornalístico essa questão da blogosfera. Porém, muitos que publicam não são jornalistas. E eu te pergunto. Qual o papel do jornalista hoje, nesse mundo, onde não precisa ser jornalista para você ser um informante da sociedade? Eu acho que essa é outra vantagem que essa brecha tecnológica permitiu. Porque não é só jornalista que pode fazer um relato, dar uma opinião, agregar informação para as pessoas, agregar análise para as pessoas. Você tem professores, médicos, advogados que gostariam de fazer isso e antes não tinham espaço. O blog, até como uma coisa pessoal, permite isso. Então você junta o jornalista tradicional, diplomado ou não, mas o jornalista, com essa vastidão de comunicadores. É o que um jornalista, que foi o criador do Le Monde Diplomatique francês, o Inácio Ramonet, diz. Na verdade, ocorre uma explosão de um novo tipo de jornalismo. É um novo tipo de jornalismo. Que as pessoas vão dando opiniões. E você tem coisas belíssimas sendo escritas por não jornalistas. E isso se junta, se soma. Miro, outra questão é a seguinte. É notório que na blogosfera o plantel de assuntos tem uma abordagem diferente também, o discurso diferente da grande mídia, da mídia tradicional. A gente não pode falar velha mídia, que muitos se ofendem. Então vamos falar mídia tradicional. O que você acha? Você acha que a blogosfera, em se equiparar, ela já está conseguindo ser uma alternativa tão forte quanto a grande mídia? Que nem eu falava no início, a blogosfera acaba nascendo um pouco como isso. As pessoas não tinham liberdade nas suas redações, elas percebiam a manipulação. Mas ali quem tem liberdade é o patrão. E a blogosfera se transformou numa oportunidade de expressar a sua opinião. Nesse sentido, a blogosfera, essa mais politizada, ela é um contraponto à mídia tradicional. E ela incomoda. Ela já incomoda um bocado. Porque cresce muito, você vê hoje, saiu agora uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet. 58% dos brasileiros acessam a internet regularmente. Muita gente, inclusive, agora já com base no celular, no tablet e tal. Isso não existia. As pessoas tinham que... Elas eram passivas. Ou elas assistiam a televisão, ou elas ouviam o rádio, ou elas liam o jornal. Elas não davam opinião. Esse espaço permite que mais pessoas deem opinião. E isso acaba virando um contraponto e isso cresce. Então, começa a incomodar. Começa a incomodar. Você vê... São vários editoriais, vários artigos na mídia tradicional. O que eu gosto de chamar de mídia velha mesmo, porque ela está velha. Ela envelheceu, tanto é que ela está capinga. Ela está decadente. E quanto mais decadente ela fica, mais partidarizada ela fica. E mais agressiva também, batendo na alternativa. Porque ela vai atingir só o nicho dela. Então, essa velha mídia, essa nova incomoda. Incomoda um bocado, porque acaba sendo um contraponto. Então, muita coisa que a mídia tenta transmitir, rapidamente vem a resposta. Até porque tem a instantaneidade da internet. Então, por exemplo, vou brincar aqui. Vou pegar um caso. Teve um episódio famoso que foi uma tal de um atentado ao candidato presidencial José Serra. A Globo fez um maior escândalo. Chamou especialistas, teve tomografia. Parecia que o Serra tinha sido atingido na careca por um míssil. Foi a blogosfera que chegou e falou, não foi míssil não, foi uma bolinha de papel. Isso irritou profundamente a Globo. Outra, são vários. A Globo, nessa mesma campanha presidencial, ela fez um clipping do aniversário dela. E por coincidência, era pura coincidência, eram 45 anos. Então, aparecia grandão, 45 anos. Por coincidência, eles usaram o azul. E por coincidência, eles usaram o slogan do candidato azul número 45. Aquilo foi tão vergonhoso que a blogosfera rapidamente foi pra rua e falou, eita, bicho, isso é manipulação eleitoral, isso é crime. E eles, olha, não durou 24 horas eles retiraram o clipping. Então, isso ao blogosfera incomoda. Não é pra menos que eles passam a adjetivar, passam a xingar. Blog sujo, blog chapa branca, quando era no governo anterior. Como se quem recebe publicidade sejam os blogs. Quem recebe publicidade são essas famílias tradicionais de mídia. E o governo é o maior anunciante da velha mídia? Ele não é o maior, mas ele seria hoje o segundo maior. Você tem corporações empresariais que ainda têm o primeiro lugar. O governo é o segundo maior anunciante. Mas é um volume de recursos muito grande, porque não é só a campanha institucional, dengue, vacinação, educação, blá, blá, blá. Também somam as campanhas das empresas estatais. Então, nesse holding, vamos chamar assim, onde junta empresas estatais e campanhas institucionais do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, no ano passado foi um volume de 2 bilhões de reais. E nem por isso são chamadas de chapa branca. Pois é, pois é, pois é. Isso é um chapa branca. Veja agora o que estão fazendo com o Temer. É chapa branquismo puro. Então, a blogosfera incomoda, porque ela faz esse contraponto. Perfeito. Bom, no próximo bloco vamos falar do seguinte, como os trabalhadores se comunicam. E também vamos falar da participação do Miro no curso de formação sindical da CNTU, que em 2016 teve a sua quarta edição na linda Aracaju, Sergipe. Nós vamos saber se o Miro só ficou na praia ou se ele trabalhou, se ele deu o curso mesmo. Ele vai dizer para nós no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho no Saia Daí. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão, unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida foi lançado durante a cerimônia de posse da Diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. Isso está na veia do engenheiro, soluções é com os engenheiros. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito sério, uma crise institucional muito séria no Brasil. As instituições precisam ser fortalecidas e valorizadas. E a FNE, os 18 sindicatos que compreendem a FNE, estão com um norte só, que é essa valorização e a Engenharia Unida. A Engenharia Unida vem num momento muito importante. Para nós é um marco histórico. Essa iniciativa da Federação foi muito audaz, nunca houve algo parecido no Brasil. E ela vem de encontro com a nossa questão da valorização da nossa profissão. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre comunicação e mundo do trabalho com Altamiro Borges. Miro, como o trabalhador se comunica hoje no Brasil? Melhorou? Tem muito para avançar? Como você avalia? Eu acho que o trabalhador, a imprensa sindical brasileira é muito respeitada. Ela é uma imprensa forte. São inúmeros jornais, boletins, revistas, alguns sindicatos, no caso aqui dos engenheiros, por exemplo, TV, utilizando também esse espaço importantíssimo, rádio. Então, o movimento sindical brasileiro tem um volume de comunicação razoável. Eu imagino se não tivesse isso. Se está difícil com, imagine sem. Pois é, porque se você ficar só na mão dos patrões e da mídia patronal, o trabalhador estava estrepado. Ele não ia ter informação. Ele não ia saber, por exemplo, que está se articulando uma reforma da Previdência, que a idade dele de aposentadoria pode ir para os 65, 70 anos. Pela mídia patronal, isso é ótimo. Os empresários estão animadíssimos, por isso que apoiaram o Temer. Ele não ia saber que está se orquestrando aí uma reforma trabalhista, que pode acabar com a CLT pela mídia patronal. A mídia patronal não vai falar acabar com a CLT, porque aí dói. Ela vai falar, não, é o negociado prevalecer sobre o legislado, que é exatamente acabar com a CLT. Se não fosse a imprensa sindical falando, ô trabalhador, ô pião, acorda, bicho, olha o que está vindo por aí. Você imagina o que seria a situação do trabalhador. O trabalhador votar, eles aboliriam a lei áurea. Se não fosse a imprensa sindical alertando. Lógico que tem problemas. É uma imprensa sindical, é isso, ela ainda é muito fragmentada. Cada sindicato tem o seu, mas acaba que tem pouca interação. Diferente da internet que funciona muito em rede, essa imprensa às vezes acaba funcionando pouco em rede. Ainda tem problemas de linguagem, ainda tem problemas às vezes de tratar só da questão específica, corporativa, econômica. Mas eu tenho em alto valor o papel da imprensa sindical no Brasil. Se não fosse ela, a situação do trabalhador seria muito mais difícil. Eu acho que nós vamos ter que investir mais. Eu acho que se ainda tem no movimento sindical setores que pensam que imprensa sindical, comunicação sindical é gasto. Eu costumo dizer que não é gasto, bicho. Comunicação sindical é investimento. Se eu não tiver um investimento na luta de ideias, é muito mais difícil eu levar a luta econômica e também ter avanços políticos, legislativos e tal. Então é um investimento fundamental. Eu acho que é preciso investir mais ainda na comunicação sindical. E em relação ao curso da CNTU, que é um curso mais abrangente, ele não trata só de comunicação, mas você falou com o tema que eu tenho aqui, que é a luta sindical e a comunicação em rede. O que basicamente foi a mensagem que você levou? Primeiro, elogiar a iniciativa da CNTU. Levou para lá João Guilherme, Toninho do Diap, que apresentam um pouco quais vão ser os desafios nessa nova realidade política no Brasil. E uma galera muito interessada. Falou de previdência, de terceirização, enfim. Tudo aquilo que ataca o trabalhador foi tratado. Então, na verdade, acaba sendo um momento de você... Porque a atividade sindical é muito corrida. Você tem que ficar correndo atrás do rabo. Porque é prejuízo atrás de prejuízo. É salário que está baixo, é demissão que ocorre, é assédio moral, é péssimas condições de trabalho. Então o sindicalista vive um ativismo cotidiano que é doentio, cansativo. Um seminário como esse é o momento de você parar para pensar a sua ação. Porque sem você refletir, a sua ação fica meio cega. Você não sabe no final do dia o que acumulou. Então, saudar a CNTU por ter... Vamos parar, vamos pensar aqui a nossa ação. Vamos nos enriquecer com mais informações. Vamos debater, vamos polemizar, problematizar as coisas. A abordagem que eu fiz já foi muito facilitada pelas falas anteriores. Mas é basicamente tentar mostrar que a luta sindical entra numa nova realidade no Brasil. Com o golpe que houve no Brasil, você tem uma nova realidade. Uma realidade muito mais complicada. Se durante os últimos anos você não teve nenhum retrocesso em legislação trabalhista. Pelo contrário, você teve avanços em legislação no Brasil. Nós estamos correndo sério risco agora de ver tudo isso ir para a lata de lixo. Se nesse último período você barrava determinadas ações patronais, no sentido, por exemplo, da terceirização na atividade fim, ou no sentido do negociado substituir o legislado, agora isso é o que está em pauta. Nós estamos com um governo que é um governo que representa o grande capital. Então foi tratar um pouco disso e mostrar que nessa hora a comunicação vai ser, se ela já é decisiva, agora ela vai ser mais decisiva ainda. Porque agora você vai ter uma luta de ideias muito profunda na sociedade. A mídia tradicional, que nos governos Lula e Dilma parecia uma urubóloga, que estava tudo errado, estava tudo péssimo, o país ia acabar e não sei o quê, já mudou o discurso. Está tudo ótimo, está tudo uma maravilha e as reformas são fundamentais. Então a mídia vai tentar fazer a cabeça do trabalhador. Se você não tiver um contraponto, o trabalhador pode ir para o abate sem perceber. E pode ir para o matador sem perceber. Então eu tratei um pouco desse tema da importância da comunicação, destacando o aspecto da comunicação nessa fase digital. Você pega, no caso, por exemplo, engenheiros, farmacêuticos, compõem a CNTU, médicos. São profissionais que estão quase todos já no mundo digital. Todos estão lá com o seu celular, com o seu smartphone, com o seu tablet, se informando. Como que utiliza essas ferramentas? Qual é a linguagem para essas ferramentas? Então essa foi um pouco a tônica do debate. Infelizmente não foi para beber. Apesar que as praias de Aracaju valiam a pena mesmo. E o quarto curso de formação sindical da CNTU, teve como sempre, sempre as edições teve como esse objetivo, fazer com que os dirigentes sindicais da base da Confederação Nacional de Trabalhadores Regulamentados, que é a CNTU, possam aí se informar cada vez mais, se atualizar cada vez mais, para representar melhor aí a sua base. E o quarto curso, você encontra notícias no site da CNTU, bem como os anteriores. Em breve, você no site vai ter a íntegra dessas palestras, mas você também encontra as diferentes edições lá em vídeo para assistir através da TV CNTU. O site aparece no seu vídeo. Miro, obrigado pela presença. Quero deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Primeiro, parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que é isso. Nós precisamos utilizar todas as ferramentas de comunicação. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no país, Então, quanto mais a gente potencializar o nosso espaço em TV, quanto mais potencializar o espaço nas rádios, mais e melhor a qualidade nos nossos boletins, jornais e revistas, quanto a gente melhor utilizar essa poderosa ferramenta que é a internet, antes que eles acabem, porque eles têm planos para restringir a internet. melhor. Então, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês e é isso. Vamos aperfeiçoar cada vez mais. Obrigado, viu, Miro? Valeu. E o Sindicato dos Engenheiros tem como objetivo diversificar ainda mais a sua atuação midiática. É por isso que mantém com maestria o seu site super atualizado, programa de TV, podcast, jornal impresso, edições especiais, tudo para que você possa se informar a respeito de tudo aquilo que faz parte da engenharia, da inovação, do desenvolvimento e, claro, dos direitos do trabalhador. Nesta edição, você acompanha ainda mais informações a respeito deste universo. Um forte abraço e até breve.